Olha, suspeito tentativo de feminicídio, só dá isso, né, em socorro é preso em Alagoas, ele matou a mulher aqui, ele tentou contra a mulher, é mesmo que matar, porra, tenta aí a mesma coisa, tenta aí matar, certo, só que ela deu sorte, ela não morreu. Olha, e pinotou para Alagoas, foi preso lá, mostra esse fuleiro aí, vá. Jadiel da Silva Gomes, de 33 anos, foi preso no final de semana em Alagoas, ele é o principal suspeito de tentar um feminicídio contra a ex-companheira, o crime aconteceu no dia 25 de setembro, em Nossa Senhora do Socorro. O crime aconteceu quando a vítima estava na casa de um irmão, segundo a polícia, Jadiel teria atingido a ex-esposa com golpes de faca, um deles atingiu a região do pescoço, a mulher foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a UZI. A vítima convivia com o agressor já há alguns anos em outro município do estado de Sergipe e resolveu se separar há pouco tempo do agressor, o qual, segundo ela, não se conformou, não se conformava com o fim do relacionamento. E na noite do crime, foi à procura dela na casa do irmão e a oportunidade, quem invadiu a residência de posse de uma faca, a lesionou. Jadiel e a ex-companheira têm um filho de 5 anos que morava com a mãe. A criança teria sido levada pelo pai no dia do crime e só foi encontrada na sexta-feira, em Maceió. Aí deu o tempo dele furar a mulher, queria cortar o pescoço dela, foi para cá, trocou de roupa, fez a mala aí, ó. Antigamente era assim não, Baretinha. Quando a família chega, chega que fulano tá... Rapaz, a gente já ia lá logo. Já prendia logo e deixava a distribuição da autoridade. Aprendia logo. As delegacias só tem uma de plantão e a outra tão fechada. Quer dizer, as delegacias dos bairros que tem que ter essa ação, essa rapidez de prender e de logar, não é? E depois jogar até para a central. Ficavam abertas, mas levavam para a central. Quer dizer, chega lá, o policial diz, só tem eu aqui de plantão, não posso sair. A história é essa, porra. No dia que a delegacia abrir 24 horas por dia, você vai ver diminuir os casos de tentativa de homicídio, feminicídio, espancamento. Olha o que eu tô lhe dizendo. Que dia é hoje?